Esse, 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 é o canal de Tona Melody, de Tona Melody. Foi nesse que marcou o nosso encontro, a noite estava lá, nessa festa com você. Foi nesse, foi nesse que o primeiro beijo que aconteceu, quando a música tocou. Com o DJ Nando e DJ Nego, DJ Uera então vai comandar, super pancadão, potente no Pará, que fazem a galera agitar. Com o DJ Nando e DJ Nego, DJ Uera então vai comandar, te encontro na festa do meu pancadão. Retorna DJ como meu coração, o DJ que faz a galera dançar, com o potente do meu Pará. Com DJ Nando e DJ Nego DJ Wellington vai comandar Super fancazão, contente do Pará Que fazem a galera agitar Canal Detrona Melody Sei que você já não pensa mais em mim Por isso eu vou deixar de insistir Sei que não foi minha culpa, não dá mais Vou deixar de te amar Ligo rádio pra escutar uma canção É só aquela que marcou a nossa união E o DJ Luiz agora vai tocar Pra você se apaixonar DJ Luiz é gostoso de ouvir Só quer essa canção pra mim Sei que ele vai ouvir E quando ouvir ele vai ligar pra ti Vai mandar tu repetir Pra ele desistir DJ Luiz é gostoso de ouvir Só quer essa canção pra mim Sei que ele vai ouvir E quando ouvir ele vai ligar pra ti Vai mandar tu repetir Pra ele desistir DJ Luiz Tá na hora de botar fogo no parquinho Tô ligadão, ligadão em você meu bem Oh menina linda, eu parei no teu olhar Eu não queria de primeira me apaixonar Pois foi tão forte, balançou meu coração Como evitar tô envolvido nessa paixão Menina linda, eu parei no teu olhar Eu não queria de primeira me apaixonar Pois foi tão forte, balançou meu coração Como evitar tô envolvido nessa paixão Tô ligadão, ligadão em você meu bem Tô ligadão, ligadão em você meu bem Tô ligadão, ligadão em você, meu bem Jeová Moral, mandando muito som pra galera Tô em Curuçá e eu te encontrei, meu amor eu juro que com você sonhei Eu sou dos topetes, vou ganhar seu coração, com intenção de Curuçá o arrebentão E quando o sucesso DJ Quinho tocar, na cabine eletrônica você vai dançar Eu sou dos topetes, quero amar você, com intenção arrebentão de Curuçá E faz você dançar, e vai te envolver, quando os topetes chegarem Você vai se apaixonar, e vai comigo ficar Por favor tente entender, que quero você Se liga, se liga, na nova sensação Falou em Curuçá, falou topetes, meu irmão Se liga, se liga, na nova sensação Falou em Curuçá, falou topetes, meu irmão Banda Pipe DJ Jovão Moral Uh, eu te vi, me apaixonei O teu calor, me enlouqueceu Foi naquela noite, na festa do Tupinambá Eu te conheci, te convidou para dançar De que pa de potência, despertou o nosso amor Vou te buscar, aonde você estiver Eu vou te amar, no novo em cima do Tupinambá Eu quero ficar contigo, só mais uma vez Vou te buscar, aonde você estiver Eu vou te amar, no novo em cima do Tupinambá Eu quero ficar contigo, só mais uma vez No Tupinambá No Tupinambá Que pa de potência, despertou o nosso amor Invenciveis do pop Vem curtir mais um 7 Pressão Aqui no canal Detona Melody Lembranças em mim Me deixam assim Sofrendo de amor Louca de paixão Não vá, pense em mim Não me deixe assim Se você não voltar Eu sofrerei demais Com os invencíveis do pop Eu vou provar o que sinto Eu que preciso Com os invencíveis do pop Eu vou com o invencíveis Sou invencíveis Com os invencíveis do pop Eu vou provar o que sinto Eu que preciso Com os invencíveis do pop Eu vou com o invencíveis Sou invencíveis Banda Tentação Melody A tentação do sucesso Suane Partidão, Suane Partidão Sabe alguém? Jeovão Moral, inscreva-se no canal Detona Melody Vai! Stop! Pare, pensa em mim, eu não consigo te esquecer A noite está chegando, meu amor, quero te ver Saí pela cidade, tentando te encontrar Com as marias do pop, na noite vou dançar Relaxa, hoje então dá um show, fazer a galera enlouquecer Essa batida envolvente, fazendo o povo mexer A lote sem, aumenta o som, que a galera quer curtir A locação desce mais balde, que eu quero me divertir Marias do pop, Marias do pop 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 Suane Partidão, Suane Partidão Tá meu bem? Bota pressão, meu DJ! Uhul! Se você quer que eu vá descindo, até embaixo Se você quer que eu vá descindo, só de cueca Se você quer que eu vá descindo, até embaixo Se você quer que eu vá descindo, só de cueca Chupa, chupa, paula, mete o pau e mete a máquina Chupa a sapadinha e vem pra cá, vindo-sar Chupa, chupa, paula, mete o pau e mete a máquina Chupa a sapadinha e vem pra cá, vindo-sar Vindo-sar, 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 sapadinha Vindo-sar, vindo-sar, sapadinha Ela conta sapatinha do Sinique Rock O que ela gosta de escutar é a pareidagem Essa menina é bregueira e veio lá de baixo E vai falar da pareidagem que sacode o norte Ela gosta do rupi, do super pop Gosta do tupinambá, princípio negro Do índio sou que vai chegar, do musistá Sou Moraes e Meteoro, do J100 Da fissão e transação e do bandate Agora eu vou falar o brega das apareidagens Chupa, chupa, chupa Paula, mete o pau na máquina Chupa a sapatinha e vem pra cá dançar Chupa, chupa, chupa Paula, mete o pau na máquina Chupa a sapatinha e vem pra cá dançar Marlon Branco, DJ Léo, DJ David Simplesmente Isabelense Mais pólvora, meu DJ Te encontrei, estou feliz de novo De novo, não vou deixar você sair A minha vida sim Como a primeira vez não dei valor Eu sei que vacilei Sei que o amor Às vezes dói demais Só com você Eu juro e estou Disposto a arriscar Eu sei que tem tudo a ver Você nasceu pra mim ou pra você Vem me levar contigo Vou viajar na luz do teu olhar Sim, eu sei, não consigo Só os teus beijos me fazem sonhar Fica-se tão distante Prometo que não vou te magoar Deixa tudo pra depois O certo alguém pode me encontrar Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Gostou? Então deixa o seu like Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Penso em você olhando o mar Só visa a me tocar Como se fossem os carinhos seus O barulho das ondas São os seus sussurros Na hora do amor Eu me vejo assim Só pensando em você amor Vendo o sol se pôr As estrelas e a luz do ar E a noite chega E eu continuo só Pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Está tão frio aqui Já amanheceu Eu não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Para o mar Trazer você Te preciso Eu preciso desse amor Rarisson Canal Detona Melody Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança Que um dia Você volte pra mim Sonho acordada Pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza Minha solidão Dói meu coração Não brinque mais Com os meus sentimentos O meu coração Sofre de amor Dia e noite Eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor Da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Pai do pé do príncipe negro Pai do pé do príncipe negro Estou aqui tão sozinha Amor, eu tô te esperando Aqui no príncipe negro Pode ter certeza que você vai me encontrar Eu tô no som da galera De DJ Dilson e Edielson Tocando só os sucessos Tocam bem gostoso pra você se apaixonar Amor, eu vou dançar junto a você Sua, me virá ao som do príncipe negro Faz o pé do príncipe negro Faz o pé do príncipe negro Faz o pé do príncipe negro Eu sou da galera que chegou para ficar Faz o pé do príncipe negro Faz o pé do príncipe negro Faz o pé do príncipe negro Eu tenho certeza que você vai se apaixonar Amor, eu vou dançar Amor, eu vou dançar Dançar, eu vou dançar Junto a você vou zoar E virá ao som do príncipe Príncipe negro Faz o pé do príncipe negro Onda, nega-se Alô! DJ Jovan Moral Vem meu amor Eu quero te dizer Você pra mim é uma pessoa especial Passou de tudo para te dar o meu amor Você não quer me dar um pouco de valor Meu coração está sofrendo por você Me dá só uma chance Sem você não sei viver Vem pra mim Não demore por favor O tempo passa tão depressa E sem você eu nada sou E eu nada vou Amor, eu passo tão depressa Eu não consigo acreditar Quando eu lembro de você Me dá vontade de chorar Vejo sua foto Retrato essa canção Manoel me traiu E feriu meu coração Chorando, chorando Chorando aqui estou Manoel por favor Não me deixe meu amor Chorando, chorando Chorando aqui estou Manoel por favor Não me deixe meu amor Chorando, chorando aqui estou Vem meu amor Je quero te dizer Fala que eu te amo Que não vivo sem você Você na minha vida é uma pessoa especial Faria qualquer coisa pra não te fazer mal Vem meu amor Eu quero te dizer Fala que eu te amo Que não vivo sem você Você na minha vida é uma pessoa especial Faria qualquer coisa pra não te fazer mal O teu olhar no meu, o meu olhar no teu Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu Com esse teu ditinho, ser o todo especial Voltou a minha vida sem você, não é legal O teu olhar no meu, o meu olhar no teu Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu Com esse teu ditinho, ser o todo especial Voltou a minha vida sem você, não é legal Por isso que te amo, ele canta essa canção Declarando meu amor no fundo do coração Não quero nunca mais saber de outro alguém Entreguei meu coração, amor igual assim não tem Por isso que te amo, ele canta essa canção Declarando meu amor no fundo do coração Não quero nunca mais saber de outro alguém Entreguei meu coração, amor igual assim não tem Viviane, Viviane e BG Mel Víde em Vídeo Não quero nunca mais saber de outro alguém Oh 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 Em sites, internet, home page, seu e-mail me comuniquei Eu sentia, nossa história defendia de você aqui Com o ciborgue, só do futuro fez o nosso amor surgir Vem pra cá, se liga nesse som Te arrasar, DJ Júnior Vidal que vai te transportar Se boque te chamando para viajar Vem pra cá, se liga nesse som Te arrasar, DJ Clay que o veneno vai te transportar Se boque te chamando para viajar Essa noite me disseram que te viram por aí Desfilando a paquerar, não tinha pra seduzir Procurei me informar, corre para perguntar De time, em Portugal, disseram que isso é normal Catinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Te entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era sapo, nem ganhei com maciota Lá te vou desprezar, você amou Você amou Vou desprezar, você amou Você amou Chegou pra cara de mansinho Veio um pipi de carinho Acho que não entendeu quando você me perdeu Esse tipo de minha bola, eu já tô correndo fora Essa noite vou dançar com maciota, me espaldar Catinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Te entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era sapo, nem ganhei com maciota Lá te vou desprezar, você amou Você amou Vou desprezar, você amou Você amou Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar O anel que tu me der, diz era vidro, se quebrou O amor que tu me tinhas, era pouco e se acabou Catinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Te entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era sapo, nem ganhei com maciota Essa noite vou desprezar, você amou Você amou Vou desprezar, você amou Você amou Banda Raveli, DJs, Léo e David É só sucesso Prepare o seu coração Que o bagulho vai endoidar Lá vai fogo Pra que brigar Se a nossa história de amor chegou ao fim As nossas juras de amor, só ilusão Foram todas em vão Mas não vou chorar Hoje quero esquecer esta dor A solidão foi o que me restou De um amor que vivemos juntos Sem o teu amor A saudade dói no peito e me faz sentir Sofrimento é tão grande sem você aqui Vou chorar sem você Sem o teu amor A saudade dói no peito e me faz sentir Sofrimento é tão grande sem você aqui Vou chorar sem você Sem você Estou no abismo da solidão Não vai embora, sofre o coração Me diz como vou viver Digue, digue, dão, dão Esse primeiro é que vai tocar Amor DJ, eu disse, eu sei quem vou comandar Vou amar só você Mais um beijo Digue, dão, dão Sou maluquinho com você, amor Estou curtindo a nega coroa eletrônica Vou amar só você Vou amar só você Meu amor Aqui Canal Detona Melody DJ Jovan Moral Tá na hora de botar fogo no parquinho Alô Eu não paro de pensar em ti Você vive no meu pensamento Quando você tocou pra mim Me apaixonei naquele momento Não é imaginação É pura curtição Mega príncipe negro Edilson e Edilson Tocando com emoção Alpitando as batidas do meu coração P, P, eu faço P de príncipe negro Soltar a galera da galera do De coração P, P, eu faço P de príncipe negro Soltar a galera da Nike De coração DJ Nenê, ah, no brincadão, faz aparelhagem DJ, DJ Nenê Vem que aqui tá bom, é bom demais Curtir aqui do Super Pop, vem, vem, vem aqui, tá bom, tá bom demais Curtir aqui do Antifogo, chão, chão, vai, vai descendo até o chão Vem subindo agora, joga a mão pra cima e faz o S, faz o S, faz, faz o S E aí, DJ Ellison, vamos ensinar essa nova onda que chegou pra abalar Vai DJ Juninho, você é de arrasar, com a Equipe Crawl, vamos metralhar Equipe Crawl, 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 no Super Pop, a guia de fogo Equipe Crawl, 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 no Super Pop, arrasta fogo Equipe Crawl, 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 no Super Pop, a guia de fogo Equipe Crawl, 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 no Super Pop, arrasta fogo Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.